Tá bom, essa é a informação. Muito importante levar isso aqui. A gente volta para o debate com isso, às 9 horas, com o Diego e a Bárbara Sarim. Vamos seguir porque a conversa não parou, tá? O Davi seguiu conversando com a Isabela em torno de cobrança e não permitiu que ela falasse. E a Isabela disse, Davi, eu não estou entendendo essa conversa. Por que a gente está entendendo essa conversa, está tendo essas conversas, essas afirmações? E o Davi, ué, aqui é jogo. E a Isabela, está incisivo. Quer lembrar fatos? E o Davi, claro, aqui é jogo. E seguiu. Davi disse que as pessoas querem tornar o jogo mais leve, mas para ele o jogo continua e é uma verdade, tá? Porque agora, principalmente porque fechou o quarto de novo, tá? A gente já chega lá com o vídeo do Boninho. E vai ter essa aproximação dos participantes e o jogo vai ficar morno, tá? Infelizmente. E a Isabela diz, não é sobre você, é sobre o que eu estou sentindo. O Davi diz, ninguém está tocando no que você está sentindo, Isabela. E ela, não, a forma que você está falando é como se eu estivesse errando, tá? E o Davi volta a falar. E ele diz, eu não estou gostando dessa conversa. Eu também não posso falar. Legal que ele começa a conversa e depois ele não está gostando mais e continua. E a Isabela disse que ia ao banheiro. Davi, então você está fugindo da conversa? Ele não está gostando muito. E a Isabela, então, sentou e disse, beleza, vou ficar aqui e aguentar o xixi. Aí, basicamente, eles voltam a conversar depois, aparentemente, deixa eu ver. É, não, eles não voltam a conversar e a conversa termina por aí, tá? Então, agora eu já quero o debate para vocês. O que vocês acham dessas atitudes da Isabela? Eu acho um pouco, bastante, muito suspeitas, tá? Porque eu acho que ela não se comprometeu o jogo inteiro. Ela, durante o jogo inteiro, não deixava claro em quem ela votaria. Até hoje, quando vai para a formação do Paredão, a gente não sabe em quem a Isabela vai votar. Né? Naquela votação, a última, que colocou a Fernanda no Paredão, a gente ficou ali apreensivo, sem saber se a Isabela ia votar junto com as fadas ou não. Porque a gente não sabe. Ela não fala os votos dela dentro da casa, nem para o Brasil. Então, é muito suspeito. E agora vem essa história aí de que as ruas já se seguiam. Elas não têm uma proximidade tão forte. Eu acho que ela era muito mais próxima do Michel e da Raquel. Os dois já saíram. Ela não tem uma relação tão próxima da Giovanna. Para ter essa... Para uma defender a outra, sim, tá? Então, eu acho que é muito suspeito. Muito suspeito que precisamos investigar. E daí vamos apurar os fatos na Live das Nove, tá? Vai deixando seu like também. Se inscreve no canal, deixe sua opinião. Eu quero saber o que você acha dessa história toda. E quem você acha que está certo nessa conversa aí do Davi e da Cunhã. Eu estou com o Davi porque eu acho que ele... Ele deveria, sim. Ele está falando que não está pressionando, mas está. E ele deveria falar. Sim, eu estou te pressionando porque eu quero saber. Porque você faz parte do meu grupo aqui. Você joga comigo. E eu preciso saber o seu posicionamento. Eu acho que tinha que ter essa pressão aí. Porque o que a Isabelle está fazendo já está demais. A conversa foi muito extensa. Em looping. Então, aí está resumido. Beleza. Então, esse foi o resumo da conversa. Porque vocês sabem como é que o Davi é chato. Não, o Davi vai ser campeão. Vai. Merece. Merece. É chato? É chato. E quando ele entra na conversa, a conversa dele dura duas horas. Então, basicamente, esse foi o resumo da conversa. O Davi querendo saber o posicionamento da Isabelle. Como sempre. E como sempre ela se recusando. E agora a informação aí para vocês do Boninho. Ele tem amizade, sim. Porque vieram do puxadinho. Mas a Giovana não deixaria de botar na punha. Aí. Aí. E aí.